Agora a gente fala de esporte, hein gente? Um assunto que realmente tomou conta aí das rodas de bate-papo da nossa cidade foi em função de um caso do futebol amador que infelizmente está aí numa situação bastante delicada. Um mandado de segurança com pedido de liminar foi protocolado no Fórum da Comarca de Tijucas e pode trazer novos desdobramentos ao campeonato. O pedido de liminar tenta reverter uma decisão administrativa da Fundação Municipal de Esportes e eliminou o Itatiaia da disputa do título. O Itatiaia entrou na justiça para manter os dois jogadores na competição e teve êxito com decisão favorável, hein gente? Nesse sentido a Fundação de Esportes então decidiu excluir o time da competição justamente porque o time entrou na justiça usando um dispositivo do regulamento. Itatiaia alega, no entanto, que a interpretação correta deste dispositivo deveria ser a exclusão do time quando entrar na justiça diretamente sem antes resolver administrativamente. O novo mandado de segurança trata essa questão e se deferido o time pede a reinserção no campeonato que traria mudanças para as últimas rodadas ou para a última neste caso. A Fundação Municipal de Esportes ainda não se manifestou sobre a próxima rodada. A decisão pela eliminação do Itatiaia aconteceu no dia 25 de julho. Representantes do clube chegaram então a promover uma manifestação na frente da Prefeitura do município. Mas por enquanto tudo segue neste impasse. A expectativa é que as decisões sejam tomadas o mais rápido possível.